Hora do recado do telespectador. Dá tempo ainda, né, Jarão? Não, que recado é esse, hein? É, daria tempo, né, Jarão? Daria tempo, né, Jarão? É, hein? Azinha, hein? Na reportagem há pouco, lá sobre churrasco, falou que não podia faltar azinha, né? Diz o Jarão que é o melhor pedaço do frango. É mesmo, tem uns pedaços do frango que é meio sem graça, né? Hã? A asa é boa, sobre é bom. E o contracor, eu gosto do contracor. Aí, pezinho de galinha. Mas é outro departamento, o pezinho separado. Coxinha da asa também é bom, a Lamonia gosta. Boa tarde, Nico! Eu e meu tio Oziel estamos aqui ligados, te assistindo. Manda um abraço pra ele, pro meu esposo, Valdemir. Abraço a todos da produção. Onde é que vocês estão? Fala onde é que vocês estão pra ganhar um abraço certinho, ó. Mas essa comida até é boa, hein? O rapaz, rapaz, um guisado ali, ó. Batatinha. Asinha de frango. Hã? Tomatinho, pra dizer que comeu salada. Oi, Nico! Manda um abraço pro meu filho, Jeibson Gabriel, que fez aniversário ontem. Vejo sempre o seu programa. Você é show! Deus nos abençoe. Geildo do Elvamar. Tá dado o recado pro filhão dele aí, ó. É o aniversariante. De ontem, né? Hoje é a Juju, minha filha. Boa tarde, Nico! Sempre sorrindo na hora do jornal. Esses são os meus filhos, Lázaro, Júnior e Adriele. Minha neta, Micaele. E eu, lógico, ela diz. Estamos assistindo você que é nota mil. E o jarão que só fica nas escondidas. É o jarão. Jarão, só na encolha, né, jarão? É, lá no meu bairro fala na encolha. Um abraço pra todos. Tamo junto. Dá tempo? Puxa que eu tô lendo. Oi, Nico! Eu sou a Creuza. Esse é o meu neto, que fez quatro anos, quinta. Manda um abraço pra ele, por favor. O nome dele é Rafael. Rafael, o incrível Hulk. Hulk. Aí sim, hein? Quatro aninhos de força. Tamo junto. Parabéns pra ele aí, Creuza. Próxima. Oi, Nico, tudo bem? Tudo jóia. Até chegar a foto de uma asa frita ali. Feliz por te conhecer pessoalmente. Onde é que foi isso, hein? Que eu não tô lembrando, Elisabete. Você é carismático e atencioso. Manda um abraço pro nosso amigo Valber Cota. Ótima semana. A Elisabete que esteve aqui com a filha dela, cantora, sexta-feira, jarão. Foi ela. Tá mandando um abraço pro Valber Cota. É, o Valber que falou, leva ela aí no programa que é bom. Valber, ex-jogador do Democrata. Ex-jogador do Democrata. Não é o Valber nosso que não. O Valber Cota. É. E a menina cantou bem. O Jarão cantou junto com ela também. Aleluia. Jarão é uma piada. E aí Obrigado.